Preparado pra bom bailar Preparado pra bom bailar Preparado pra bom bailar 恙! 恙,恙.. Remanam, 恙,恙 恙,恙 Remanam 恙,恙 恙 Ok, bozando clan Bozando al ready 1 2 3 4 Venteeleste e do escala O seducido baile Gambando na airi Com lido da gozei pure blue Ale bom, pom, pom, pom Espanto, vai αυτό da chamo da Jambawé, Jaya Banna, Jambawé, Jambawé Ura, ura, Jambawé, Jambawé Jaya Banna, Jambawé, Jambawé Jambawé, Ura, ura, Jambawé Orel tá que tinha o ambiente, tá que botar a gozar Tá que tinha o ambiente, tá que botar a gozar Uh, oh, Jambawé Rambu, ta Gose Rambu, ta Baine Rambu, ta Chokune E, eh, botar Chokune Rambu, ta Chokune Uh, oh, oh, ba, n'iché Rambu, ta Baine Ano lo nai 549 Oh, oh, Vida Beda Gusta Vida Beda Gusta Porém no ambiente, olha muito a gozar Essa vida gosta, quando a vida gosta Porém no ambiente, toma na lade Ei, aqui tem ambiente Olha aqui e volta a gozar Ei, aqui tem ambiente Olha aqui e volta a gozar Olha muito a gozar Olha muito a gozar Pesando-se na você Caiante, caiante Lago, caiante Pesquina, caiante Tuxi, caiante Vai, Bunei E que eu vou em Samo, mano Em Samo, mano Tchau Tchau